Olha, o acesso rápido para micro e pequenas empresas é uma realidade hoje graças a Ccrédito. Uma empresa que pertence à Associação Comercial do Estado de São Paulo com a expertise do Milton, que foi o desenvolvedor do Banco Desenvolve de São Paulo, presidente da nossa Caixa e que tem uma enorme expertise como CEO. Muito legal esse trabalho que vocês fazem. Então, nós temos hoje uma nova instituição financeira aqui em São Paulo, que é uma fintech de crédito, que ela pertence à Associação Comercial de São Paulo, que tem 128 anos de atividade defendendo o empreendedorismo no Estado de São Paulo. E o foco da Ccrédito é a micro e pequena empresa. Como é que essa instituição opera, para vocês terem uma ideia? Tudo de forma digital. Você entra no aplicativo nosso, que é um site, que é o AC Crédito Acredito com dois Cs, digital.com.br. E ali você pode fazer a simulação do empréstimo que você deseja tomar. E tem uma vantagem que nós realmente sempre apresentamos. Não precisa de garantias físicas para tomar o empréstimo, porque esse é um dos grandes problemas que as pequenas empresas sempre enfrentam. No nosso caso, nós temos um convênio com o SEBRAE Nacional, que permite com que você possa tomar o crédito sem ter que alocar uma garantia física.